Campeonato Brasileiro Série D O Democrata Pantera Em uma partida com ausência de gols, assim chamamos Terá de decidir fora de casa a sequência na competição Com um empate, o Anápolis mantém um pique de nove jogos Sem saber o que é perder Ah, estavam lá Flávio Mota e ele O repórter da inspiração esportiva Ivan Duarte, balança Quer saber qual era o clima antes do jogo começar? Bom, reza a lenda que uma imagem diz mais que mil palavras Então, olha isso Esperança, alegria e muita festa no primeiro jogo do Democrata Contra o Anápolis na segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D Só que é aquele ditado popular, né? Toda história tem dois lados E se um lado canta, do outro o galo responde Galo é o mascote do Anápolis, tá gente? Não vamos confundir Esses torcedores vieram do Cerrado Brasileiro E encararam mais de mil quilômetros de viagem Foram 17 horas na estrada Ganharam o gol, pequeno Não paro de cantar Eu vim aqui pra buscar um empate A gente vai resolver lá em Goiânia Mas a expectativa da torcida aqui é da vitória E a gente vai buscar os três pontos, segundo eles Mas eu vou buscar o empate e a vitória vem lá em Goiânia Dentro do Mamudão, nos minutos iniciais de bola rolando A disputa era pelo equilíbrio Cada faixa do campo valia muito O décimo segundo jogador era à vontade Lance de perigo mesmo, só aos 17 minutos Em jogada ligeira pela linha de fundo Golderson bateu forte, mas errou o alvo Agora olha esse lance do Igor Lemos Veio o primeiro, ficou no chão O segundo, tapinha na lona pra ele também É, só pararam na falta Depois da cobrança, bate e rebate na área E por muito pouco, o próprio Igor Lemos não abre o placar A pressão só subia E a Pantera prendia o galo dentro da área Aos 33 minutos, os donos da casa clamavam por pênalti Em um dos momentos mais polêmicos da partida Nesta outra tentativa, Marcelinho recebeu em profundidade e bateu Por muito pouco, o jogador não inaugura o marcador Mais uma jogada de ultrapassagem no fundo E foi a vez de Iago finalizar O Anápolis só chegou no fim do primeiro tempo Foi nesta batida de fora da área Em seguida, também tentaram nesta chance na linha de fundo Em que o goleiro Gleycom precisou sujar o uniforme O primeiro tempo terminou assim Tudo igual É nesta fase do mata-mata Em que só um continua vivo na competição Que um elemento se manifesta no estádio A fé, seja na oração antes do jogo começar No olhar concentrado e ansioso do torcedor Que aguarda a bola ultrapassar a meta do goleiro Ou na doce espera das ondas do rádio Em que o locutor anuncia o momento glorioso do futebol O gol É assim que esse torcedor aqui Aguarda a Pantera abrir o placar, não é meu amigo? Sim, a rádio ela dá muita emoção, né? Você fica ansioso E nós temos grandes locutores aqui E você pode ver que a maioria dos torcedores tem seu radinho Gosto muito da rádio e da televisão Aumenta a fé? Sim, com certeza Vamos junto, democrata A fé do seu Quintino inspirou a coragem No coração do atacante Iago Nesta cobrança de escanteio No primeiro lance do segundo tempo Por milímetros ele não faz um gol olímpico Em seguida, mais reclamações de pênalti Aos oito minutos, apreensão da torcida na cobrança de falta de Golderson Foi pra bola e... força demais O time de Goiás tentou responder neste chute rasteiro do centroavante Alisson A Pantera buscou a reação nesta bola parada Com o bate e rebate, a redonda sobrou para Marcelinho Que de longa distância quase acertou o ângulo direito do goleiro Alisson Depois, quem tentou a batida foi o camisa 15, Chico Que havia acabado de entrar em campo Agora preste atenção nesta jogada que começou numa falta polêmica Aos 39 minutos, Vitinho alçou a bola dentro da área O zagueiro Tyson raspou de cabeça e marcou O bandeirinha flagrou o impedimento no ataque do Anápolis Aí não vale Nos minutos finais, os visitantes gastaram o tempo E as baterias dos jogadores democratenses acabaram Terminou assim um amargo 0x0 A gente acompanhou alguns jogos deles A gente sabia que era um time muito bem postado E a gente sabia que eles iam vir aqui fechadinho Não vir de peito aberto, primeiro jogo E buscar a classificação lá A gente tentou de todas as formas Quem estava aqui viu A gente teve muitas oportunidades Infelizmente não conseguiu fazer Mas agora é descansar, trabalhar bem A gente também tem condições de ir lá e buscar essa classificação também O técnico Paulo César Chardong considerou o resultado injusto E mais uma vez teceu duras críticas à atuação da arbitragem É uma vergonha o que esse árbitro fez aqui com o democrata Agora, é aquela situação O quarto árbitro é da Federação Mineira O democrata joga qual campeonato? Amazonense, joga campeonato acriano É brincadeira, velho É brincadeira É uma vergonha O democrata é filiado à Federação Mineira Os caras não têm força nenhuma na CBF Vem os caras aqui, operam Se aquilo lá não é pênalti, meu irmão, eu paro Eu largo mão do futebol Eu largo mão O lance foi colocado já acho que no intervalo Que nós tínhamos um ângulo muito bom lá Vergonhoso Vários lances duvidosos, tudo deles E a gente teve uma situação do que? Jogar a bola o tempo todo Mataram jogada Revesaram falta do Marcelinho Tá lá agora já em tratamento Pensando no jogo da volta Mas infelizmente é uma coisa que a arbitragem ela vê O democrata faz uma falta de cartão O Paulo Chardong fala alguma coisa ali Eles vêm tudo empinado Vêm tudo empinado É com a palavra a comissão de arbitragem citada aí Pelo treinador da Pantera Polêmicas à parte Tem o lance aí do pênalti O meu diretor Que o pessoal Lance do pênalti que eu falo assim Na percepção Da fala do treinador Aí tem questão de regra Pra mim deveria sempre que a bola bate na mão Ser pênalti Mas a regra mudou Se bate numa parte do corpo É como é Bate na cabeça Ou na mão depois Não marca pênalti Tem a questão do gol Do time aí Que o time reclama O time do Anápolis Que não estaria impedido Polêmicas à parte O resultado foi péssimo Pra Pantera Na minha opinião Mas dá pra ganhar lá E aí